Fala meu povo, hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os melhores países do planeta e se eu tivesse que me mudar pra fora hoje, esses seriam com certeza os países que eu escolheria. Se você quer sair do Brasil pra estudar no exterior, estudar até mesmo de graça através das bolsas de estudos, de ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, conseguir um estágio, um trabalho, se mudar junto com a família, eu com certeza consideraria esses países que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Pega papel e caneta e anota aí, sem enrolação, bora lá direto ao ponto. O mundo tá passando por um momento muito estranho, né? A gente saiu de uma pandemia, coronavírus, quarentena, depois disso guerra na Rússia e na Ucrânia, depois disso guerra em Israel versus Hamas, Oriente ganhando poder, tem a China ali vindo super forte, Rússia nem se fala, Coreia do Norte, meu, então a gente tem que ficar ligado pra tomar boas decisões. Por exemplo, agora não é um bom momento pra gente ir pro Oriente Médio, Israel é um país fenomenal, com certeza estaria na minha lista do top 10, talvez, porque apesar de muitos brasileiros não entenderem muito da região, o segundo vale do silício do planeta tá lá, vale do silício é aquele lugar, criado pela Universidade de Stanford, onde alguns anos depois de muita estruturação acadêmica surgiu o Google, o Facebook, essa plataforma que vocês estão assistindo, Uber, Tesla, as maiores empresas do mundo vieram de lá e Israel tem um mega potencial mundial, mas infelizmente tá num momento ruim. Rússia, desde que começou a guerra, tem impactado fortemente a Europa, porque muito da energia da Europa, da União Europeia, vem da Rússia, gás e etc. Então muitos países tiveram que se virar e alguns estão passando perrengue, Portugal é um deles, Itália, Espanha, França, Grécia, são países péssimos pra você olhar neste ano e no ano que vem. Mas bora falar aqui dos melhores países aqui pra gente e eu vou considerar 4 fatores nessa escolha de países, beleza? São países que eu iria com certeza absoluta se eu tivesse começando do zero. Pilar número 1 que eu vou considerar, países que você pode se mudar até mesmo de graça. Como que eu me mudo de graça pra um outro país se eu fui na agência de intercâmbio e estão me cobrando 40 mil reais? Como que eu me mudo de graça se eu fui validar meu diploma e estão me cobrando ali 100, 150 mil reais? Como que eu me mudo de graça se eu advogado de imigração pra fazer um visto especial e estão me cobrando 15 mil dólares? Como que eu faço esse processo? Bolsa de estudos é a palavra, eu falo bastante sobre isso aqui no canal. Tem bolsas de até 100%. Esse é o parâmetro número 1, países em que você, se você se esforçar, se preparar, pode até demorar um pouquinho, 1 a 3 anos ali dentro de um programa preparatório robusto, bacana, é igual um cursinho para vestibular, para entrar na federal, tem a mesma coisa pra você passar no ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado e diversas outras bolsas de estudos. Esse vai ser o parâmetro 1. O parâmetro 2 vai ser a empregabilidade. E aqui eu já vou conectar lugares em que você pode ir até mesmo de graça, através das bolsas, e ainda conseguir um bom trabalho. Aqui eu vou estar falando de quem vai de maneira legal, do jeito certo. Não vai passar por nenhuma fronteira, não vai contratar, pagar 60 mil pra um coiote, não vai fazer nenhum tipo de ilegalidade, entrar como turista e tentar dar um jeitinho. Vou falar de gente séria, gente que quer trabalhar na área que se formou, eletricista, mecânico, médico, engenheiro, advogado, ou gente que quer se formar no país, e por isso que eu falei que os dois são conectados, e desde o dia 1 que chegou no país já quer começar a trabalhar na área, pra não ter que ficar passando perrengue e ficar carregando areia em obra, limpando vaso, cuidando de bebê. Quero você ganhando dinheiro, trabalhando com alguma coisa que você ama, que você se orgulha, que você vai ter um bem-estar além do financeiro, beleza? Terceiro ponto, vou colocar qualidade de vida, lugares em que você vai ser feliz, em que você vai ter muita oportunidade, em que você, se você for levar junto a sua família, e nessas bolsas de estudos você pode levar cônjuge e filhos, que eles vão ter uma boa educação, vão ter boa saúde, vão ter lugares legais pra você passear, vão ser lugares em que você vai ter mais segurança, em que você, de fato, vai olhar e pensar, caraca, venci na vida, tô no paraíso, beleza? E o quarto parâmetro que eu vou colocar vai ser acessibilidade, não vou colocar aqui um país que tem preconceito contra brasileiro. Por exemplo, nesse quadro aqui eu não colocaria Portugal, que depois do Brasil é o país que mais tem xenofobia contra brasileiro, que mais tem preconceito contra brasileiros. Eu vou colocar aqui países em que você vai ter facilidade de morar, em que você vai ser bem tratado, em que as pessoas vão ser educadas com você, em que você vai curtir e aproveitar, e vai ter essa acessibilidade pra o de graça, e ainda ir trabalhando com boa qualidade de vida, pra, obviamente, quem decidiu se preparar da maneira certa, beleza? Eu montei uma listinha aqui, vamos começar pelos países menos populares, porque eu acho que vai ajudar bastante você, que são países incríveis, que eu tenho certeza que você já ouviu falar muito bem deles, mas que, de repente, você nunca considerou na sua vida, e tem todos esses quatro parâmetros que a gente falou, beleza? Eu já coloquei meio que num ranking de quais são os melhores. É incrível aqui que dos menos populares do mundo, que tem todos os quatro parâmetros, o primeiro é a Coreia do Sul, um país que muita gente nem olha. Mas se você não manja nada de Coreia do Sul e tem preconceito porque a galera fala mal e tal, o lugar ruim é a Coreia do Norte. Entra depois no sua Netflix ou em algum lugar e coloca Dorama. Assiste uma novela coreana só pra você ter uma visão de como esse lugar, de fato, merece estar aqui nessa lista e numa colocação mega surpreendente aqui, já começando com ele, beleza? Na sequência, Suécia, Finlândia, Bélgica, Dinamarca, Taiwan, Noruega, Islândia, Áustria, Singapura, Holanda. Pausa aqui só até aqui e você já tem uma lista maravilhosa de lugares pra você. De verdade, qualquer um desses países, meu, fenomenal. Não tem erro. Tem muita vaga de trabalho, tá com falta de profissional, tem bolsa de estudos. Você vai poder ganhar dinheiro com curso técnico, mecânico, eletricista, motorista de caminhão, até mesmo ensino superior, faculdade, mestrado, doutorado. Todos eles aqui têm bolsa de estudos. Meus alunos do preparatório M60 já sabem disso, que a gente tem uma metodologia internacional, então funciona em todos eles. Meu, só lugar, maneiraço aqui, eu tô indo aqui por ordem, beleza? Na sequência, depois de Singapura e Holanda, vem Irlanda, um país mega conhecido pelos brasileiros, mas olha só, tá aqui só no finalzinho da lista, hein? Tem países que são muito melhores do que a Irlanda pra você considerar. Não é um país ruim, tanto que tá na lista, mas tem melhores. Nova Zelândia, Eslovênia, Japão. Olha só onde o Japão aparece aqui. Alemanha, Suíça, Hungria, República Tcheca, Estônia, Polônia, Lituânia, Eslováquia e lá embaixo Luxemburgo, que é um país fenomenal. Mas quando a gente considera os quatro parâmetros, Luxemburgo, por exemplo, é caro pra caramba, né? Então acaba diminuindo a qualidade de vida pra pessoas normais. Meu, que lista maravilhosa. Eu com certeza olharia ali os top 5, os top 10, mas obviamente todos eles são fenomenais. E lembra que essa é uma lista dos menos populares. Porque se a gente for pegar os países populares do mundo, né? Os Estados Unidos e o Canadá, os dois ali ocupariam a primeira e a segunda posição. Metade das mais de 800 mil tipos de bolsas que existem no mundo estão nesses dois países. Além de ser os países que melhor remuneram, obviamente, quem tem boa preparação. Ou seja, quem se formou na graduação no país, no mestrado, no doutorado no país. É muito difícil e caro você validar do Brasil pra fora. A gente tem outros vídeos que falam sobre isso no canal e não compensa. É um caminho que você vai gastar mais de 100 mil reais fácil. Se for com a família, então, vixe, não compensa. Quer ir pra esses países? Bolsa de estudos. E através da bolsa, você pega trabalho, entra na área e já era. Mesmo que você já seja formado, pega um mestrado lá que compensa. Austrália, Reino Unido, China. Países também fenomenais pra você considerar na sua aplicação. Pra mim, esse seria o top 5. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e China. E aí depois, na sequência, viria toda essa nossa lista aqui de países menos populares. Começando pela Coreia do Sul. Beleza, senhoras e senhores? Vídeo sem enrolação aqui pra você sobre os melhores países do mundo pra você ir esse ano ou ano que vem. Todos eles você consegue ir até mesmo de graça. E quando eu digo de graça, é literalmente de graça. Você se prepara. Bolsa de 100%. Te permite trabalhar. Pode levar a família junto. Se você fez uma boa preparação. Passagem aérea, visto, apartamento, alimentação e plano de saúde. Foi a bolsa que eu conquistei em 2013, 2014. E depois conquistei diversas outras. Morei quase 7 anos no exterior. Inclusive em Harvard e no MIT. Através dessas bolsas a gente chama de Full Riding. E se você precisa de ajuda nessa preparação, esse é o meu trabalho. Eu faço isso há 10 anos. Já ajudei mais de 12 mil brasileiros a irem pro exterior através de bolsas de estudos. Tem uma equipe aí com algumas dezenas de pessoas que participam de todo o processo e conseguem te ajudar. Obviamente a gente não tem vaga pra todo mundo dentro do nosso programa. Que a gente chama de escola preparatória. Que a gente prepara do zero mesmo. Até quem não tem inglês, quem não tem currículo, quem não tem boa nota, quem reprovou e etc. A gente prepara do zero mesmo. Até os caminhos internacionais. Até o visto, a entrevista, a documentação. Tudo que precisa pra você obviamente ser aprovado numa bolsa dessas daqui. E como a gente geralmente tem poucas vagas. Porque a gente gosta de fazer um trabalho muito próximo de cada aluno. A gente faz como se fosse um vestibular. Que a gente chama de teste de perfil. E eu vou deixar o link aqui embaixo do teste de perfil. Pra você que quer sair do Brasil e não quer gastar 40 mil reais, 100 mil reais. Não quer gastar muita grana comprando uma vaga. Mas prefere se preparar com antecedência. Pra conseguir uma boa bolsa de estudos de até 100%. Muita gente tem até dificuldade de achar os sites. De achar as universidades. De achar as bolsas de estudos. Essas mais de 800 mil possibilidades de bolsas. A gente ensina como achar dentro desse preparatório. Beleza? Então é só clicar no link. E se inscrever no canal. E deixar um joinha se você quer mais vídeos como esse. Com certeza esses seriam os países que eu consideraria pra ir. Se fosse a minha primeira viagem internacional. Pra estudar, trabalhar ou até mesmo me mudar. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.